Está ficando bom, está ficando muito, muito bom. Está ficando muito lindo. Uma obra preciosa. Uma obra preciosa. Sala, sala para entrar. Nos quartos, banheiro. Primeiro quarto. Boa, boa, boa. Tudo bom? Prazer, bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bom, não é? Aqui ainda vai cortar ainda. Muito bom. Não vai cortar ainda. Beleza, beleza. Muito bom trabalho, vai, vai muito rápido. Vai passar o seu piso aí. Ah, vai mudar? O seu piso aí. Ah. E por quê? Não gostou, Divaldo, desse piso? Não gostou? Não gostou? Não gostou? Não gostou? Uhum. Não gostou. Olha lá. Eu sou piso aqui. É, aqui vai pôr uma...